Opa, boa tarde! Seja bem-vindo ao primeiro jogo aberto SC do mês de setembro de 2024. Olha, te prepara aí no sofá que lá vem os gols aqui no jogo aberto SC. Vai tá bom, hein? Bora! Havaí vence fora de casa e se aproxima do G4 da Série B. Veja também, pela Série A do brasileiro, Criciúma perde de virada para o Cuiabá na Arena Pantanal. Eita, hein? O Havaí fez a festa de aniversário ficar mais completa. O Leão da Ilha venceu fora de casa e colou no G4. Apesar do primeiro tempo meio equilibrado e com ligeiro domínio do Série B, entrou em cena um fator que é fundamental no futebol. A eficácia. Nessa cobrança de escanteio ensaiada, uma pintura de Giovanni, uma batida magistral, que foi parar lá na bochecha da rede, abrindo o placar para o Havaí. E ainda antes de ir para o intervalo, um contra-ataque letal do Leão da Ilha, para ampliar o placar. Love não foi fominha e só serviu Giovanni, que deu um tapa de primeira só para tirar de Matheus Albino. Bola de um lado, goleiro do outro, 2x0 Havaí. Aproveitar a oportunidade e agradecer o Love, Love. Obrigado. Tamo junto. Atrás do placar, o CRB voltou a todo vapor na segunda etapa. Hereda e o Getúlio carimbaram as duas traves do goleiro César Augusto. Só que logo na sequência, o William Aranhão derrubou o Léo Pereira dentro da área. E aí, após a análise do VAR, o pênalti foi confirmado. Ficou nos pés de Anselmo Ramon, um artilheiro do CRB, a chance de diminuir a desvantagem. Ele foi para a cobrança e mandou no travessão. Mas nem deu muito tempo para a torcida Azurra comemorar, porque mais um pênalti foi marcado. Dessa vez, Gegê foi para a cobrança e ele converteu. Mas não foi suficiente para parar a festa havaiana e o placar terminou em CRB 1, Havaí 2. A gente conseguiu construir essa vantagem, uma vantagem que nos deu a vitória. Com um certo grau de sofrimento, mas faz parte do jogo. A gente foi mais eficiente e a gente tem que enaltecer a disposição, a entrega dos jogadores. O Leão da Ilha agora cola de vez no pelotão da frente. O Havaí é o quinto colocado com 37 pontos. Atois do Vila Nova, o primeiro do G4. O sonho do torcedor havaiano com acesso continua mais vivo do que nunca. Nossa briga é grande para buscar o acesso esse ano. Vou arranhar o seu pescoço, te deixar todo marcado. Em cima da cama fazendo loucuras, ouvindo o barulho do taco-taco. Taco-taco-taco-taco-taco-taco-taco-taco-taco-taco-taco-taco. Ai, que bagulho esquisito, mano. E a Chapecoense, hein? Poderia ter vencido se não fosse uma baita de uma lambança. Olha aí. Chapecoense e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentaram na Arena Condá Foi um jogo daqueles lá e cá Mas quem saiu na frente foi a Chape, que precisava muito da vitória Para começar uma reação na parte de baixo da tabela da Série B Rafael Cavalheira bateu de fora da área e fez 1x0 no oeste do estado Ainda no primeiro tempo, quase que o zagueiro João Paulo fez um gol contra O Verdão do Oeste bem que tentou ampliar o placar, mas parou nas mãos do goleiro do time paulista E aos 39 da etapa complementar, João Paulo, aquele zagueiro que quase fez o gol contra Pois é, dessa vez, João Paulo conseguiu fazer uma lambança e deixou tudo igual no placar Foi um jogo onde nós tivemos mais volume, fomos melhores Mas não tivemos a capacidade de definição e a capacidade de segurar o resultado Ah, João Paulo, hein? Ei, pessoal, agora presta atenção Nessa dica especial com o Team Ultrafibra A casa mais ultra de todas vai ser a sua É ultra qualidade de internet que vai deixar os seus vizinhos ultra curiosos Então não perca essa super oferta Pode apostar que todo mundo vai querer descobrir o segredo dessa conexão Olha só, são 500 MB de ultra velocidade por apenas R$ 99,99 por mês no débito automático ainda Fala sério, é muita internet por um preço imperdível Não dá pra perder essa oportunidade Você tem muita internet pra estudar online, fazer maratona de série O dia todo se quiser Ou jogar sem leg Tá esperando o que pra contratar, hein? Com o Team Ultrafibra, a casa mais ultra de todas vai ser a sua É a internet de fibra com ultra qualidade que vai deixar os seus vizinhos ultra impressionados Ligue agora 0800-880-4141 Acesse team.com.br Barra Team Ultrafibra Ou vá a uma loja da Team Team, imagina as possibilidades Luiz Aptor, né? Rápido intervalo? Tomar uma água, a gente já volta, tá? De volta com o Jogo Aberto SC Pra falar do Criciúma, hein? Ah, o Criciúma tá com o sinal de alerta ligado, hein, gente? Sabe por quê? Perdeu pro Cuiabá Se ligue aí Cuiabá e Criciúma se enfrentaram na Arena Pantanal Alano fez o goleirão do Cuiabá trabalhar O time da casa assustou Mas quem balançou a rede ainda no primeiro tempo foi o Tigre Arthur Kaique subiu mais que todo mundo E fez 1x0 na Arena Pantanal No segundo tempo veio a reação do Cuiabá Primeiro nessa baita cobrança de falta do Clayson Uma pintura na gaveta pra deixar tudo igual no placar O Dourado cresceu na partida Nessa jogada pelo lado direito Lucas Fernandes quase sem querer Decretou a vitória de virada Sem querer mesmo, hein? E hoje é segunda-feira Mas aqui a diversão pede sempre passagem a semana toda, hein? Vem comigo se divertir na Bet Nacional A Bet do Brasil e também no Galvão Bueno Do Tiaguinho, do Seu Jorge, do nosso craque Vini Júnior Na Bet Nacional são muitas as chances de você comemorar E aí, quem abre o placar? Quem vai ser o artilheiro? Será que ambos os times marcam? Confira agora os jogos de hoje e profetize Começando a semana com a nossa querida Série B do Brasileiro O Ituano vai até Recife pra encarar o esporte Jogando em casa e precisando da vitória Pra alcançar a zona de classificação O Leão deve levar essa Eu acredito, hein? Será que já tô profetizando logo na segunda-feira? Além desse jogão, vamos ter operário contra o Brusque Pensando e analisando a tabela Acredito que o fantasma corre o risco de ficar com essa, hein? Agora a bola tá com você Acesse agora betenacional.com E comece a diversão agora mesmo Mas atenção O site é proibido para menores de 18 anos Bet Nacional, a Bet do Brasil Jogue com responsabilidade Ó, o Brusque anunciou mais um reforço Quem é, quem é, quem é? Roda aí, o meio campista Paulinho Ele vem por empréstimo por um ano E com opção de compra do Anápolis Paulinho foi a nona contratação do Brusque Nessa janela de transferência que acaba hoje Agora ele espera ser liberado no bid da CBF Pra poder estrear Olha só, falando de Brusque ainda Hoje tem mais Série B E o Brusque entra em campo logo mais Encara o operário fora de casa O Brusque está vivo E bem vivo na briga pra sair da zona de rebaixamento Depois de cinco tropeços O time do Vale voltou a vencer na rodada passada Derrotou o Sport por 1x0 na ressacada Com uma pintura do Diego Matias, o DG E ganhou um fôlego novo pra sequência da temporada E fui feliz no jogo e que venham mais também, né? Vou continuar chutando aí pra sair mais gols Quem sabe não sai mais hoje Porque pra se livrar da zona ingrata Não tem jeito O Brusque precisa de uma vitória O quadricolor é o vice-lanterna da competição Com 22 pontos E o primeiro fora do Z4 É o CRB com 25 Só que o adversário de hoje O operário também quer o triunfo O Fantasma também vem de vitória na rodada passada E vem de duas derrotas seguidas No Germano Krieger Palco do confronto de hoje Por isso a atenção do time do Vale tem que ser dobrada Só do nosso esforço, do nosso trabalho De discernimento De poder continuar acreditando E mais do que isso, como eu falei Trabalhar muito pra poder Sair o mais breve possível da zona de rebaixamento Pro jogo, o técnico Luizinho Lopes Não tem nenhum desfalque por suspensão Mas no DM tem os laterais Alex Juan, Ronei e Marcelo Na zaga, Maurício E no ataque, Dentinho Por outro lado, Cristóvão retorna Depois de ter sido expulso contra o Goiás O duelo entre o Operário e o Brusque É hoje, às nove e meia da noite Em Ponta Grossa É o famoso jogo da madrugada Olha só, analisando aí O Brusque que contratou Quase um time completo nessa janela O Brusque tem a obrigação De fazer uma retomada agora E sair de vez Da zona de rebaixamento Assim como tá fazendo a Chapecoense Lá que contratou o Dal Pozo Tá na hora dos nossos times aí Pegar um fôlego na Série B E ó, se afastar daquela zona mais perigosa Bom, a gente vai ficando por aqui É, eu sei, eu sei A Gane e o Biali tá chegando agora Com o SC Acontece E nós voltaremos amanhã Meio dia e trinta Com o jogo aberto SC Em ponto Sai a loira Renata Fan E entra o Barbuda aqui Com o jogo aberto SC Tchau, até amanhã Tchau, tchau Tchau